Fala galera, eu sou o professor Alexandre e hoje vamos dar início a nossa aula, o nosso curso de geometria aqui na central do Enem, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre um polígono bem abordado na sua prova do Enem, vamos falar um pouquinho sobre triângulo. Professor, mas o que é um triângulo? Dá uma olhadinha para cá, vamos lá. Vou falar para você aqui o seguinte, olha só, eu tenho uma figura que tem exatamente três lados, mas eu não estou falando de uma figura qualquer, eu estou falando de uma figura plana. E quando eu falo para você de uma figura plana, eu estou falando para você de uma figura que tem exatamente duas dimensões, tudo bem? Então, olha só, vamos conhecer alguns elementos dessa figura. Essa figura aqui é chamada de triângulo, como eu falei, tem três lados, olha só, observa que você tem um pontinho A, B e C, esses pontos aqui nós vamos chamar para isso de vértice, tudo bem? E cada região dessa aqui, delimitada aqui dentro, nós vamos chamar para isso de ângulo, então eu tenho um ângulo beta, um ângulo alfa e aqui eu tenho também um ângulo teta, tudo tranquilo? Então, olha só, eu tenho uma figura aqui muito interessante para a gente, galera, eu tenho aqui uma figura de três lados, beleza? Em que cada pontinho desse aqui, você já sabe que nós vamos chamar para isso de quê, Alexandre? Vamos chamar de vértice, você tem que esses carinhas aqui dentro, nós vamos chamar para eles de ângulo, mas lá na frente eu vou falar para você algo interessante sobre esses ângulos. E aí, cada segmento desse que você está vendo bem aqui, você tem que vai ser aquilo que nós vamos chamar de lados, tudo bem? Tudo tranquilo? Agora, olha só, essa figura que você está vendo aqui, que é exatamente o meu triângulo, uma figura de três lados, uma figura plana, como você já viu, ele tem uma condição de existência. O que muitos alunos pensam, galera? Muitos alunos pensam assim, poxa, se eu pegar exatamente três medidas, necessariamente essas três medidas, elas vão formar um triângulo? Não, galera. Existe uma condição de existência para que isso aconteça, tudo bem? Não necessariamente se eu pegar três varitinhas. Por exemplo, pego uma varitinha de um centímetro, uma outra varitinha de dois centímetros e pego uma outra varitinha de três centímetros. Aí você pensa assim, poxa, varitinha de um centímetro, varitinha de dois centímetros, eu vou unir os três vértices, como você fez aqui, você está unindo os três vértices. Se você está unindo os três vértices, você pensa, vai formar um triângulo, mas não necessariamente. Sabe por quê? Porque toda vez que eu for falar de condição de existência de um triângulo, se eu tenho três segmentos dessas carinhas aqui, eu tenho que pensar, tá? Qual é a condição que eu devo ter para que isso aqui possa existir? Você vai fazer assim, olha só, qualquer lado de um triângulo, qualquer lado de um triângulo, ele tem que ser maior que a diferença dos outros dois lados, então, B menos quem? Menos C. Galerinha, observa que eu posso colocar isso aqui em que, Alexandre? Em módulo, tá? Como eu estou trabalhando com um valor absoluto, eu estou trabalhando de um valor de medida, então, eu vou colocar isso aqui em módulo. Ele tem que ser maior que a diferença dos outros dois lados, e ele tem que ser menor que quem, gente? Que a soma desses dois lados. Se isso acontecer, significa dizer que as três medidas necessárias, tá? Vão formar um triângulo. Caso isso não aconteça, você tem que essas medidas não vão formar triângulo. Então, olha só, eu vou marcar isso aqui para a gente, e aí, daqui a pouco, nós vamos só reafirmar com um exemplo. Dá uma olhadinha para cá, olha só, em todo triângulo, tá? Qualquer medida do lado tem que ser maior que a diferença das outras medidas, né? E tem que ser menor que a soma. Tudo bem? Lembra aqui no exemplo que eu coloquei para você, eu disse três varitinhas, uma de um centímetro, outra de dois centímetros, e outra de três centímetros. Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu tenho uma de um centímetro aqui, tenho outra de dois centímetros, e tenho uma outra de três centímetros. Tudo beleza? Professor, se eu colocar isso aí como três medidas, e que vão necessariamente formar um triângulo, antes de eu afirmar para você que essas medidas vão formar um triângulo, o que é que você vai fazer? Você vai verificar, tudo bem? Então, olha só, chama essa medida aqui, se você quiser, ó, de A, chama essa medida aqui de B, e chama essa outra medida de C. O que foi que você acabou de aprender aqui comigo? Você aprendeu que qualquer lado de um triângulo tem que ser maior que a diferença dos outros dois lados, e tem que ser menor que a soma. E aí você fica perguntando, professor, como é que eu vou trabalhar com esses carinhas aqui? Você vai fazer assim, ó, escolhe um lado, tanto faz o A, o B, o C, você vai pegar aqui de uma maneira bem tranquila. Vamos escolher o C? Então, olha só, o 3, certo? Então, vamos lá. O 3, pergunto para você, ele é maior que a diferença dos outros dois lados, tá, Alexandre? Mas quem foi que sobrou? Ah, sobrou o 2 e o 1. Ah, então vamos lá. Ele é maior do que 2 menos 1? É, galera, 2 menos 1 vai dar exatamente 1. Então, 3 é maior do que 1. Tá show de bola. Mas, ao mesmo tempo, esse 3 tem que ser maior do que a soma desses dois lados. Então, vamos fazer maior aqui, ó, do que 2 mais 1. Tudo bem, gente? Ah, mas peraí. Vamos organizar aqui. 3 é maior do que 1. Isso aqui dá 1. E 3 é menor do que 2 mais 1. Mas, peraí. 2 mais 1 não é 3? Como é que 3 é menor do que 3? 3, opa, não satisfaz a nossa condição. Se não satisfaz a nossa condição, significa dizer o quê, Alexandre? Que, olha pra cá, ó, essas três medidas não vão formar um triângulo. Tudo bem, gente? Então, olha só, na nossa aulinha de hoje, nosso vídeo bem rápido e bem curto, pra você pegar a sacada, nós falamos de triângulo, falei dos elementos, vértices, ó, ângulos e também falei de cada segmento desse, você sabe que vai ser o lado. E também disse pra você que, se você tem três medidas, não necessariamente essas três medidas, elas vão formar um triângulo. Você tem que lembrar da condição de existência. Qualquer lado tem que ser maior que a diferença dos outros dois lados e menor que a soma. Tudo beleza, galera? Tudo tranquilo? Então, espero que você tenha gostado da nossa aula. Até a próxima. Curte, dá um like, compartilha. E vamos que vamos, galera, que esse ano a vaga na universidade é sua. Beleza? Valeu!